MÚSICA 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 Que sempre acorda em Jota Quest pra caramba Todos os patrocinadores, toda rapaziada Que pensou em fazer a festa E fez, e tá a coisa mais linda do mundo Daqui de cima, de onde eu tô Vocês não tem ideia do tanto que tá bonito isso aqui Nós temos hoje mais de 50 mil pessoas aqui Tá bonito demais Não se faz uma festa assim toda hora Eu tô falando pra vocês Tá lindo isso, vocês merecem isso O estado do Pernambuco merece isso A galera de Recife, aqui de Aguatão Praia de Prazer, toda a galera da região Um salve pra vocês Queria pedir pra galera dos prédios ali Toda a galera dos prédios, piscar a luz aí Piscar a luz aí pra ver se tá todo mundo assistindo o show mesmo É a galera da VIP aí A galera da VIP A galera da VIP, aê, aê, aê Ó Queria sinceramente do fundo do coração Desejar pra todo mundo Um amor maior em 2012 Toda forma de amar vale a pena Vale amor de amigo Amor de casal Amor de filho Amor de pai Amor de mãe Amor pelo lugar de onde a gente nasceu O lugar de onde a gente veio Amor pelas coisas boas dessa vida Tipo rock and roll Sabe assim Amor pela liberdade Pela verdade Pela honestidade Pela coragem Um amor maior pra vocês Quero amor maior que eu Amor maior que eu Quero amor maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Que eu Muito obrigado!